A Polícia Federal realizou a Operação Xarope 2, com foco no combate à falsificação de mel e do registro do Sistema de Inspeção Federal. O produto falsificado era produzido na cidade de Campestre, no sul de Minas, e seguia para o mercado consumidor de Minas Gerais e São Paulo. A operação contou com agentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Cerca de 80 policiais federais estão cumprindo 16 mandados de busca e apreensão em Campestre. Durante a investigação, foi descoberto que o grupo produz e comercializa mel em condições de higiene precárias. Com o intuito de enganar o consumidor, a Associação Criminosa inseria até favos de mel verdadeiros em algumas embalagens do produto, mas o favo era completamente preenchido com o xarope industrial extremamente doce e menos propenso à cristalização. A investigação apurou que o açúcar invertido era adquirido por R$ 3 o quilo e após a fraude com a colocação da embalagem falsificada, o falso mel era vendido no varejo por até R$ 60 o quilo, uma vantagem de 2.000%. A adulteração de mel na região é recorrente, mas tem sido combatida continuamente pelas autoridades. Estima-se que o grupo tenha faturado R$ 4 milhões de forma ilícita no último ano. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios, invólucro ou recipiente com falsa indicação e falsificação de selo ou sinal público. Se condenados, a pena pode chegar até 22 anos de reclusão mais multa.